Agora falando sobre dependentes, quem que pode ser considerado dependente de acordo com a legislação tributária? Bom, a princípio o declarante pode considerar como dependente o cônjuge, se não fez declaração própria, os filhos até 21 anos, filhos até 24 anos se cursando ensino profissionalizante ou curso superior, pais e avós, todos esses se não tiverem rendimentos até o limite de isenção.